Aí eu vi essa roupa lá, fico linda do mundo, lá, ele tava com a Nápoles e me adotou. E vocês sabem o que adotar? Sim! É o que? É o Nápoles de amor, também, adotar. Vocês sabem disso, né? Pois é, quando ela me achou tão linda, tão linda, tão linda, e me adotou. E me deu esse nome tão precioso, que é Mica. Olha meus cabelos, quem tem o cabelo mais lindo que o meu? Eu! Não, gente, todos nós somos lindos. Os olhos do pai, todos nós somos iguais e lindos. Amém? Eu vou fazer um versículo aqui, mas como eu tô aprendendo aí o meu cabelo, sabe, né? Eu vou pedir pra uma pessoa ler pra mim aqui. Quem quer ler pra mim aqui? Eu não sei ler tudo ainda, tu pode ler pra mim. Ah, mas eu tô meio bonita, eu tô meio bonita, eu tô meio bonita do céu. Adriana. Ah, meu Deus, eu tô meio bonita, Adriana. Quando ele me ajuda, é porque eu tô aprendendo o meu cabelo, sabe? Eu não sei ler tudo ainda. A irmã da filha não vai ler pra mim, né? Ah! 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 Olha! Ah! Olha a letra aqui, meu Deus! Eu tô meio bonita. Tá vendo minha letra? Eu também tô aprendendo a escutar ainda pra você. Aí eu escutei pra você, assim, ainda mais, me ajuda. Outra. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os interessais de ouvir a mim, porque desais o reino dos céus, e tendo-lhes encosto as mãos, partindo da vida. Amém? Amém. Hoje Jesus disse, deixai os meninos, e não os interessais de ouvir a mim, porque desais o reino dos céus. Amém? Amém. Mas a gente tem outra parte aqui que te falei. Minha honra. Minha honra. Acos, capítulo 1, versículo 8, amém? Mas recebereis a virtude do Espírito, que atribui sobre vós, e sequeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e São Maria, até os currinhos da terra. Amém? A palavra de Deus diz o Senhor, ele chama as criancinhas, nesse versículo ele diz, e não é isso? Então, esse ídolo do Senhor Jesus, você vai gostar do mundo. Senta, 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 senta. A gente está cansada, nós vamos tomar café hoje. Vocês comeram feijão? Para esse ano, não. Eu comi. Aí Jesus quer, ele manda tudo bem. E o Senhor manda o Senhor, ele chama as criancinhas, ele chama para tudo também. E ele manda fazer todos os fazeres de servite. É ir de todo mundo pegar o Evangelho, toda criatura. Mas, como vocês são criancinhas, é claro que vocês vão fazer como um pastor, tá? Esse filho que está sozinho e leva a palavra do Senhor, não é isso? Já é panequinha. É isso, às vezes ele está, né? Ele mora aqui com solidariedade. Vocês também podem levar a palavra do Senhor Jesus, vocês saberam? Mas, se vocês estão hoje, não, vocês na escola, vocês podem fazer isso. Tente de graça para um parente de vocês que ainda não é o Evangelho, não é isso? Você já faz isso? Você é Evangelista, tá bem? Evangelista? Vem aqui, eu vou falar. Vem ter, viu? Gente, todos nós podemos levar a palavra do Senhor, amém? Se vocês não querem falar, vocês têm vergonha, façam assim, ó, como eu. É, dorme, não é que vocês têm mais uma pequena vergonha. É, eu estou acostumada com vocês. Não é? Eu estou mais acostumada com vocês. Aí, eu pego, assim, ó, porque eu gosto de falar, de falar, de conversar, de ser muito tímida. Aí, eu pego, peço o meu, eu não pego, o meu avô, o meu Daniel, me dá assim, essas coisas. Então, eu pego, assim, o folheto, ó, aproveite, desculpa. Aí, eu Evangelista, minha escola, com folheto, pra todo mundo. Eu vou treinar vocês um pouquinho, tá bom? O que é que vocês têm nada agora pra pegar o Evangelho? Então, vocês vão pegar esse folheto. Fade conta que as pessoas aqui não são Evangelho, que são adultos, tá bom? Então, vocês vão pegar o folheto desse e pegar pra cada um dos adultos, amém? Não. Dividir aí, dividir aí, dividir, pô, todo mundo vai pegar, vai, vai, vai. Isso é um treinamento que vocês fazem na escola, toma, toma. Um só pra cada um, um só. Vocês estão treinando pra fazer isso na escola. Pô, os amigos, o Jair, 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 o Jair. Então, é o Jair. E vocês estão com a gente só com ele, amém? Vocês estão vendo como o índice do Senhor são adultos? O índice do Senhor é pra todos que estão aqui. É pra você, é pra você, é pra você jovem, é pra vocês adultos. Amém? Amém? Então, gente, o índice do Senhor é pra todos nós. Amém? Amém? Que Deus possa nos abençoar esta noite. Vamos se passar uma musiquinha. Amém? Que meus irmãos se toca. Tem alguém aqui? Amém? Vamos cantar um louvor somente? Amém, irmãos? será pra quem é a comunidade? Bora aqui, vai ficar louvor? Todo mundo aqui. Olha, gente, é um treinamento. Eu quero ver. Daqui a uns dias, você vai dizer, ó. Lilica, eu refugilizei, eu pego a alma para o Senhor Jesus. Tá bem? Bora cantar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso é feito o nosso Senhor É o amor só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso é feito o nosso Senhor É o amor só tem aquele que já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus Obrigado.